É que nas antigas era tudo mais difícil Uns indo pro corre, outros se afundam num vício Mas independente que eu era menorzão Sempre tive outra visão Sempre quis mandar um tom Arrumei um troco, minha fiel tá do meu lado Os parceiro tá ligado que foi ela que me ajudou Sorrisão da hora, a sua cintura de mola O cabelo nem se fala e o olhar encantador Ela me brecava, não deixava ir pro bailão Falava que meu amor, essa porra não é pra tu não Não, não, o tempo passou e hoje eu sou casado Sou casado, mas tô aqui casado com o lerão Merecedora de subir no forretão Merecedora de andar no torpedão Merecedora de andar no torpedão Monta aqui na minha garruca ou vai no toque da razão Vai gozão, vai gozão Vai gozão, vai gozão Merecedora de andar no torpedão Aê! É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita! É que nas antigas era tudo mais difícil Uns indo pro corre, outros se afundou num vício Mas independente que eu era menorzão Sempre tive outra visão Sempre quis mandar um tom Arrumei um troco, minha fiel tá do meu lado Os parceiro tá ligado que foi ela que me ajudou Sorrisão da hora, a sua cintura de mola O cabelo nem se fala e o olhar encantador Ela me brecava, não deixava ir pro bailão Falava que meu amor, essa porra não é pra tu não Não, não, o tempo passou E hoje eu sou casado Sou casado, mas tô pra que casado com o lerão Merecedora de subir no foguetão E tá comigo independente da questão Merecedora de andar no torpedão Monta aqui na minha garruca ou vai no toque da razão Vai gozão Merecedora de subir no foguetão Que tá comigo independente da questão Merecedora de andar no torpedão Monta aqui na minha garruca ou vai no toque da razão Vai gozão Vai gozão Vai gozão Vai gozão Oh 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 Obrigado.